Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles. Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece sempre, para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso Pai. Eles responderam então, o nosso Pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora, vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso Pai. Disseram-lhe então, nós não nascemos do adultério, temos um só Pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus, se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaries. Porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos, hoje nós estamos diante de uma liturgia, onde nós somos convidados a pensar naquilo que o mundo também nos oferece, como os outros deuses. Hoje pela manhã, rezando, eu me colocava diante do Senhor, diante dessa liturgia, e ficava me perguntando, o mundo hoje também coloca tantas outras coisas, deuses, para que nós nos prostremos diante deles. O dinheiro, uma vida desregrada, o sexo, tantas outras coisas. Até mesmo nós mesmos, a nossa vontade. E é muito belo olhar para esses três jovens que nos relata a primeira leitura, Sidraque, Misaque e Abdenego, que não se prostram diante desses falsos deuses. Eles olham para aquele rei, Nabucodonosor, e dizem, nós não nos prostraremos, nós não nos prestaremos culto a teus deuses, e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandartes fazer. Tão bons também, se nós tivéssemos a coragem de dizer para o mundo, nós não iremos nos prostrar, diante desses falsos deuses, que nos são colocados. Tão bons, se nós tivéssemos a coragem de dizer, que nós não nos prostraremos, diante daquilo que o mundo nos oferece. Tão bons, se também nós tivéssemos a coragem de dizer não, às idolatrias que nós trazemos dentro do nosso coração, aos adultérios que nós trazemos dentro do nosso coração. Estes jovens, eles tiveram a coragem, e eles também puderam surpreender o mundo, e até mesmo os pagãos. vejam que com essa atitude, o Senhor enviou o seu anjo, e é interessante porque, aqui diz, a palavra de Deus diz, que o rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, tomado de espanto, ele se levantou, e começou a perguntar, nós não tínhamos colocado, três pessoas na fornalha? Nós não vemos agora quatro? E um com a figura de um filho do homem? O filho de Deus? E é interessante porque, o próprio rei pagão, Nabucodonosor, ele diz, bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abidênego, que enviou o seu anjo, e libertou os seus servos, que puseram nele sua confiança, e transgrediram, o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas, a servir e adorar, qualquer outro Deus, que não fosse o seu Deus, isso é bonito de se ouvir, isso é belo, tão bom se o mundo, olhasse também para nós, e dissesse, olha aí, esse aí é o Padre Ticiano, ele tem a coragem, de dizer não as coisas do mundo, tão bom se o mundo pudesse olhar também para nós e dissesse, esse teve a coragem e a confiança, e transgrediu a lei do mundo, para não se prostrar, diante dos falsos deuses que o mundo oferece, e ele pode colocar a sua confiança, no único Deus verdadeiro, tão bom se as pessoas pudessem olhar para nós, e dissessem isso de nós, felizes aqueles que podem dizer, Padre, as pessoas podem olhar para mim e dizer isso, porque eu sou fiel, eu confio no único Deus, felizes somos nós, se um dia pudermos, dizer isso, com o coração e o peito aberto, dizendo, eu não me prostro, diante dos falsos deuses, por que que eu estou dizendo isso? porque Jesus no Evangelho, ele diz que a verdade, que nós precisamos conhecer a verdade, e a verdade nos libertará, e esses filhos de Abraão, que aqui ele diz, para aqueles judeus, eles dizem, nós não somos escravos, como não? todo aquele que peca, é escravo do pecado, será que diante da nossa vida, diante daquilo que nós vivemos, nós podemos dizer, de peito aberto, eu não tenho, eu não trago comigo, nenhuma escravidão? será que nós poderíamos dizer isso? será que o nosso coração, de fato, está livre, de todo e qualquer, de toda e qualquer, idolatria? será que nós estamos, nos prostrando ainda, diante de falsos deuses? que hoje o Senhor, também nos dê esta graça, de preferir, talvez até a morte, mas não nos prostrarmos, diante da mentira, diante da falsidade, diante da idolatria, diante de falsos deuses, diante de prazeres, que passam, e podermos assim, optar, pelo único, e verdadeiro Deus, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado, podemos ficar,